A Náucer Interplanetário Centrima Muito bem senhoras e senhores, próxima luta categoria P61 que esquece o malo Combinamos o atleta do Córnula Azul representando a academia Impacto Fight Club Rick Alves R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 1 ... 23 ... 23 ... E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O joelhão é na casa, o joelhão é na casa. 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 O joelhão é na casa.